Fala galera do Lendas! Bom dia! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana de dicas de saúde, Academia Hangar. Agradecer desde já o Márcio, a Karina e o Leandro, coordenador técnico, que está sempre cedendo o espaço aqui, de a gente poder mostrar que as atividades físicas, exercícios físicos na academia, está tranquilo, está seguro. Vocês podem vir para as academias, de preferência venham para a Hangar, que aqui tem grandes profissionais, para poder atender vocês de uma melhor forma possível. Beleza galera? Hoje, essa semana, nós vamos fazer, dar as dicas, vamos treinar ombro, trapézio e vamos fazer um fortalecimento de glúteo. Beleza? O método vai ser bisete para o ombro e o glúteo, a gente vai fazer o método tradicional, que é uma série para um descanso. São três séries de 12 a 15 repetições, o bisete de ombro, quanto para os exercícios para glúteo. Beleza galera? Então galera, primeiro bisete de ombro, nós vamos fazer uma elevação frontal aqui na plumbia, e uma elevação lateral com dois halteres. Beleza? Máscula. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto